Eu quero dizer que tive a satisfação de participar hoje de uma videoconferência com vários estados brasileiros. Houve salas de situação em vários estados brasileiros reveladores do combate que se faz ao mosquito em todo o Brasil. O Brasil todo está mobilizado para evitar os malefícios que o mosquito causa à saúde das pessoas. E nós estamos aproveitando essa oportunidade não só para divulgar por meio desta videoconferência, mas também aqui, na medida que falo aos senhores e às senhoras, e se possível isto chegar aos ouvidos e aos olhos daqueles que nos veem e nos leem, que toda a população brasileira, todo o povo brasileiro, possa integrar-se nessa campanha. Convenhamos, é uma campanha importante e que não tem grandes dificuldades, porque basta que cada criança da escola, cada adulto chegando em casa ou no seu trabalho, verifique se não há ali água empoçada, que é normalmente o fator gerador da larva e depois do mosquito. Então estou aproveitando esta manifestação para fazer um apelo, uma solicitação, e tenho absoluta convicção que isto repercutirá positivamente em todo o país. Do ano passado para cá, já houve uma redução de 5% da questão da dengue, da doença, dengue, e nós esperamos que no ano que vem, quando insetarmos, quando empreendermos uma nova campanha, nós possamos dizer que este índice aumentou substancialmente. Mas o que eu quero registrar é exato e precisamente o entusiasmo com que nesta videoconferência eu pude verificar nas várias salas de situação com as quais pude manifestar. De modo que mais uma vez, espero que vocês também, que estão nos filmando e nos vendo, possam ajudar neste combate. Muito obrigado a vocês. Obrigado.